A gente tinha mães que falavam pra gente assim Hoje vocês estão me dando a dignidade de não ter que escolher entre comprar o pão e o absorvente Tanto pra mim quanto pra minha filha Isso aí destrói a gente literalmente Hoje eu não vou precisar de rasgar uma manga de blusa pra virar absorvente Simone, você é contra o paninho? Lógico que não Minha mãe foi criada com o paninho Mas eu também sou uma mulher hoje de 40 anos que acredito na dignidade Não é porque a minha mãe usou o paninho que eu tenho que seguir a minha caminhada todos os anos o paninho Eu quero ter escolha, sabe? Eu quero ir lá e comprar o absorvente porque eu quero Mas eu também quero ter uma qualidade de optar por um absorvente ecológico Material apropriado pra minha região, né? Porque não é só pegar um paninho, entende? E eu não tenho que mutilar uma roupa minha pra ter o que colocar entre as minhas pernas Eu sou a Simone Maria da Penha de Oliveira Tenho 40 anos Sou moradora da Vila Semig Sou coordenadora do Flores de Resistência Campanha solidária voltada para as mulheres Eu nasci, na verdade, lá no Morro das Pedras Na Boca do Lixo Em 1995 a gente veio aqui pra Vila Semig Eu cresci, né? Com o meu pai, hoje em memória Ele sempre nos ensinando que a gente tinha que fazer o bem pro outro de qualquer maneira E aí, muitas das vezes eu não entendia qual que era esse bem E aí, quando chegou em 98 Eu já comecei, quando eu tive a gravidez do meu primeiro filho Eu comecei a dividir o enxovalzinho Então eu ganhava um enxovalzinho e eu já passava um pouco daquilo Pra outra gestante do território E ali foi seguindo Quando deu em 2000 Aí estacionei, né? Não tinha ainda descoberto aquilo Eu já tava bom Achava que já tava fazendo muito Quando foi em 2007 Eu presenciei que o índice de mulheres Que sofriam violência doméstica dentro do território Era muito gigantesco E aí eu me atentei pra isso Não dá pra ser mulher sem sentir a dor de outra mulher E aí eu comecei a pensar Como cuidar? Com diálogo Sabe? Muitas das vezes a mulher tá sofrendo violência doméstica Ela já tem aquele trauma, aquela dor E ela não tem com quem desabafar Ela não tem com quem dividir essa história Porque, infelizmente, o mundo só nos julga, né? Principalmente nós, mulheres de periferia Fomos criadas pra ser espancadas É como se fosse normal ser negra e espancada Fora as outras violências que a gente vive Que não é só a doméstica, né? Só a física E aí eu ficava muito preocupada E comecei a me apropriar de espaços, né? No meio de ação de conflitos Onde começa a minha caminhada De me fortalecer primeiro E aí eu procurei capacitações Onde eu virei promotora popular Quando deu em 2000 No finalzinho de 2020 Uma adolescente Bateu no meu portão Me pedindo um absorvente Sabe? Era um dia normal Eu tava dentro de casa lavando roupa Fazendo meu dia a dia E ela me pediu um absorvente E isso me entristeceu muito Sabe? Porque como que eu poderia ter minha filha Que nunca precisou de bater na porta do vizinho Pra pedir um absorvente E você ter uma adolescente Pedindo um absorvente Ela falar da intimidade dela Muito aberta E eu falei Tá, eu doei pra ela Naquele momento O absorvente da minha filha Mas me incomodou Eu não posso ter adolescentes Dentro do território Tendo que pedir Gritar Por um absorvente Sabe? E aí eu procurei Em parceria Com a minha amiga De território Deise Que a gente faz Essa parceria junto E aí O que a gente faz? Então Vamos embora sentar O BH fica em casa Ainda era BH fica em casa E junto com a coordenação Elas falaram Vamos pensar alguma coisa E começamos a arrecadar absorventes E fomos doando Esses absorventes Para as mulheres E adolescentes do território Quando chega em 2020 A gente Cresceu tanto Que a gente tinha que mudar o nome Não dava pra CBH Fica em casa Onde nasce o Flores de Resistência E Onde eu faço parte Hoje Com muito orgulho Do Flores Da coordenação Do Flores de Resistência O Flores de Resistência É uma campanha Totalmente solidária Totalmente solidária mesmo E E a gente começa a doar Absorventes ecológicos Pensando também No meio ambiente Porque não é só doar A gente tem que pensar No outro cuidado E também o relato De muitas mulheres Que sofriam com Inflamação Com muito escorrimento Muita alergia E aí a gente começou A doar o absorvente ecológico E isso fez assim Todo mundo então Simônia eu quero também E hoje a gente também Faz a doação No Irmão Dorotis Onde tem outra parceira Chamada Maria Que também faz essa parceria Pelo Flores E a gente tanto faz As doações Lá na ocupação Em Irmão Dorotis E aqui no Vila Semig Conjunto Esperança E Aldo das Antenas O critério é Ser mulher de periferia Situação Se tem renda Se não tem Não é a nossa preocupação Desde que menstruem Sabe? E aí a gente tem uma parceria Com a Pagu É uma moça Que criou essa marca Pagu Ela é de Juiz de Fora E ela faz um preço Mais camarada Para a campanha E a gente já doou 60 kits E é muito caro Esse kit Sabe? Então parece assim Só 60 Mas só 60 Já foi Mil Mais de mil Mais de 6 mil reais Em dinheiro Então assim E a qualidade de vida Que a gente traz Para essas mulheres Qual que é o nosso sonho? Que tenha absorvente Ecológico Ou não ecológico Pode ser o descartável Mas de acesso fácil Que eu não tenha Que bater na sua porta E expor que eu estou menstruada Eu estou menstruada É uma coisa só minha Se eu quiser gritar Eu grito Mas não me obriguem A gritar Que eu estou menstruada E ter a dignidade De ali recolher Igual se recolhe Uma camisinha Por que que Para a camisinha Eu acho ela Disponível E por que que O absorvente não? Por que que Para atender um homem Tem a facilidade Tem projetos E para a mulher não Somos a maioria E falar De mulher Para mim É uma coisa Que eu gosto muito Eu tenho muito orgulho De ser mulher E de ser negra Sabe? Eles acham Que a gente foi feita Só moldada Para ser A que limpa Sabe? A que sai daqui Vai para centro-sul Não Eu sou mais do que isso Sabe? Eu sou uma mulher Eu sou mãe Eu sou guerreira Eu vou lutar pelas minhas Enquanto eu tiver força E eu não luto pela minha filha Eu luto pela minha filha Pelas minhas netas Que eu ainda Creio que eu terei Sabe? Pela filha da minha vizinha Que está parede meia comigo Porque a gente tem que sair Daquele lugar De que a dor É só sua Sabe? Eu não desmereço ninguém Mas eu tenho uma qualidade de vida Eu posso me capacitar Eu vou ser uma mulher negra E chegar onde eu quero Não desmereçoiam Eu não desmereço E aí